Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado no meio frio Tá osso sem você, tá osso Meu calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem turma e de coxinha Sem meu bebê Por Deus, eu sou de Maria É tarde, noite e dia É muita covardia Se eu te ligar, cê não atender Cê tá pedindo que eu morrer Amor é, amor é Se você voltar eu saio do lugar Amor é, amor é Tô com saudade desse nosso neve-neve Do nosso neve-neve Do nosso neve-neve Tá osso sem você, tá osso, tô que nem cachorro Acabando mais, jogando em meio fio Tá osso sem você, tá osso, vou calor, faz frio Minha alegria sumiu, sem minha conselhinha Sinto bem de coxinha, sem perder por Deus É Maria, é tarde ou devia, é muita cobalhinha Se eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer Amor é, amor é, se você voltar eu saio no botão Amor é, amor é, tô com saudade desse nosso nec nec Do nosso nec nec, do nosso nec nec Tô com saudade do nosso nec nec Do nosso nec nec nec, do nosso nec nec Tô com saudade do nosso nec 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 Legenda Adriana Zanotto